Público Nacional Unificado, que está sendo chamado aí de Enem dos Concursos, que vai preencher mais de 6.600 vagas em 21 órgãos federais. Estabilidade, um bom salário e realização profissional. Quem não quer tudo isso no emprego? Vanessa, pelo menos, não só sonha como está nessa busca há dois anos, desde que decidiu ser uma concurseira. Um dos fatores é a estabilidade, porque quando a gente está na empresa privada, a gente não tem aquela garantia de que vai permanecer na empresa durante um tempo. E com concurso público a gente tem meio que aquela segurança. E para conquistar uma vaga, olha só como vem sendo a rotina dela. Em dois anos que eu estou numa pisadinha bem diferente. Eu acordo cedo, vou treinar, trago a marmita, passo o dia inteiro no cursinho, turma regular à tarde assistindo aula e à noite só questões. Vou para casa, vou dormir e volto para o cursinho de novo. Nessa busca por uma aprovação, os candidatos vivem na expectativa de novos editais de concursos e da quantidade de vagas disponíveis. Os federais são os mais cobiçados. Por isso, um anúncio feito nesta quarta-feira em Brasília animou os concurseiros, já que 6.640 vagas estão sendo abertas a partir desse mês. As vagas estão nos oito editais do primeiro concurso nacional unificado, o CNU, distribuídas em 21 órgãos federais. Mas a grande novidade está na forma de seleção. Como o próprio nome sugere, a prova vai ser unificada, ou seja, aplicada em um único dia simultaneamente em todo o país. E a classificação vai se dar de forma parecida com o SISU. O concurso está dividido em oito blocos temáticos. O candidato vai optar por um desses blocos e escolher três opções de cargos disponíveis ordenando pela preferência. Uma medida que, segundo especialistas, aumenta as chances de aprovação. Vão estar concorrendo para diversas vagas em uma única prova, em uma única oportunidade. Então, mais uma vez, a gente só visualiza de forma positiva. Esperamos que dê muito certo, até porque lá deixa bem claro que de dois em dois anos teremos esse concurso. Então, se deu certo agora, ótimo. Se não deu, teremos mais dois anos para se preparar e para as novas vagas que vão vir, que tendem, cada dia mais, a aumentar. As inscrições devem custar entre R$ 60 e R$ 90,00 e acontecem de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. As provas vão ser aplicadas em 220 municípios no dia 5 de maio. Para a especialista em concurso, ainda dá tempo de se preparar. Não existe receita para passar em concurso público. Então, o ideal realmente é ler edital. Se existe edital, todas as informações são importantes para o candidato. Vanessa promete voltar as atenções para o CNU, já que gostou do formato do novo processo seletivo. Vai ser uma oportunidade maravilhosa. Quem já vem estudando há um tempo, como eu, vai ser uma oportunidade muito boa, porque serão vários órgãos, várias empresas que vão disponibilizar vagas para a gente. Então, eu acredito que vai ser muito bom.